E a captação de órgãos, tecidos e ossos para transplantes foi recorde no estado do Rio em 2021 beneficiando mais de 600 pessoas Uma lei de autoria dos vereadores Alexandre Esquerdo e Dr. Gilberto que cria política municipal de incentivo a essas doações já foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes Em 2006, Marco Aurélio descobriu uma doença rara no fígado Sem cura e nem tratamento, o problema só seria resolvido com um transplante Quando você recebe um sim, toda a sua família recebe esse sim junto seus amigos, seus parentes, seus vizinhos Então a importância da doação de órgãos, ela salva vidas No estado, o ritmo dos transplantes de fígado é considerado muito bom As equipes de transplante hepático são extremamente atuantes e ativas um aproveitamento muito grande de órgão e a gente tem que tirar o chapéu para eles Se a espera por um fígado não é longa, o mesmo não acontece com quem precisa de um rim No Brasil, 18% das pessoas que fazem hemodiálise estão inscritas na fila do transplante renal No estado do Rio, este índice cai para 8,8% Nós precisamos urgentemente fazer que as pessoas em hemodiálise sejam cadastradas numa fila do Rio Leandro fez hemodiálise por 11 anos e ficou na fila do transplante renal por 8 anos Com a cirurgia, a vida mudou Com 4 meses de transplantado, consegui um emprego de auxiliar administrativo no regime PCD Onde permanecia por 2 anos A maior espera hoje na fila do transplante no estado é por uma córnea 3.200 pessoas aguardam pela cirurgia 80% das córneas utilizadas aqui vem de outros estados Mas a fila pode andar Uma central de captação de córneas está sendo montada no Instituto Médico Legal Nós vamos ter assistentes sociais que vão fazer o acolhimento familiar E vamos ter profissionais treinados para fazer a captação dentro do IML Apesar das dificuldades, os números sinalizam para dias melhores para quem aguarda na fila do transplante Até 2016, o estado realizava no máximo 12 transplantes cardíacos por ano Em 2021, foram 34 No ano passado, também houve aumento de doações em relação a 2020 Foram 303 O estado também tem a segunda menor taxa de negativa familiar do país Aqui, apenas 23% das famílias não querem doar órgãos Hoje, uma pessoa que se declara doador pode salvar até 8 vidas Então isso é muito importante É um tema importante que deve ser debatido e discutido cada vez mais na sociedade Para você ser um doador, não precisa de muita coisa Basta apenas você se declarar doador e conversar com a sua família Preocupados com a fila do transplante no Rio, os vereadores cariocas aprovaram E o prefeito Eduardo Paes já sancionou uma lei que institui a política municipal de incentivo A doação de órgãos, sangue, tecidos e partes do corpo humano A grande importância desta lei, não só para o Rio de Janeiro Objetiva, incentivar, criar uma política de incentivo e divulgação Para a doação de medula, de sangue, de órgãos, de tecidos Objetivando terapias, tratamentos terapêuticos, transplantes necessários Porque a nossa carência é muito grande Então essa lei não é só importante para a nossa cidade Mas assim como um todo Música